Para o canal Manel Star, temos hoje mais uma vez uma preocupação pedonal, aqui junto à Portugal Telecom e Fórum Picôs, como quisermos. Eu não critico estas motas, nem os donos das motas, eu critico é uma câmara que sabe que isto existe e não é capaz de tomar uma atitude em prol dos seus cidadãos, neste caso os utilizadores das motas e dos espiões. E aí Dermião, ah mas esse bocadinho aí onde você vai a caminhar não chega para passear, mas isto é normal, perguntarei eu, será que o peão estará, será que estás sempre condicionado? Mas existe ali um pequeno parque para as motas, mas não se prova aqui, não chega. Não é meu apanagem criticar só por criticar, há pois que encontrar aqui uma solução e dar a todos o que todos têm direito. Para o canal Manel Star.